Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao ExplicaProfessor para mais uma aula de Ciência dos Materiais, dentro aqui da nossa playlist de diagramas de fase. Hoje a gente vai ver um sistema eutético binário. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que curta esse vídeo aqui, se você já acompanha aqui o canal, se você gosta do nosso conteúdo, que ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo. Eu gostaria de avisar para vocês também que agora a gente tem um clube de membros aqui do canal e é bem legal essa ideia porque vocês podem interagir um pouquinho melhor aqui com o canal e tem algumas séries de vantagens, como ver alguns vídeos privados, sugerir alguns vídeos de exercícios que são corrigidos e mostrado a resolução apenas para os membros. Cliquem aí que vocês vão ver que é bem bacana. Vamos para a nossa aula agora então, que é o diagrama propriamente dito. Bom, a gente já viu antes um diagrama isomórfico. Hoje a gente vai ver o nosso diagrama eutético. Ambos os diagramas são diagramas binários, porque eles são dois componentes aqui na minha estrutura. Eu vou ter aqui, por exemplo, esse meu exemplo aqui do meu diagrama binário de hoje vai ser esse diagrama cobre-prata. No meu diagrama binário, eu vou ter aqui, diferente do meu diagrama isomórfico, eu vou ter uma solubilidade completa. Aqui eu vou ter uma solubilidade incompleta, no caso. Eu vou ter uma região com a qual eu vou ter uma solubilidade, mas eu vou ter uma região com a qual eu vou formar uma nova fase ou um campo com duas fases, já que eu não consigo dissolver ali um elemento no outro. Aqui, só revisando o nosso diagrama, nesse caso aqui, eu vou encontrar três grupos, três regiões monofásicas. Eu vou ter a minha região do meu campo líquido, eu vou ter a minha região do meu campo alfa, vou ter a região do meu campo beta e eu também vou ter três regiões bifásicas. Eu vou ter a minha região do meu campo alfa mais líquido, eu vou ter a minha região do meu campo beta mais líquido e eu vou ter a minha região do meu campo alfa mais beta. Nesse caso aqui, eu tenho dois campos aqui que eu vou ter uma solução sólida. Eu vou conseguir ter uma fase que eu vou conseguir dissolver um pouco do meu material. Vamos ver aqui o meu diagrama. O meu diagrama daqui para cá, eu estou aumentando a quantidade de prata. Significa que aqui eu tenho zero de prata e vou aumentando um pouquinho a quantidade de prata. Então, nesse campo alfa aqui, significa que eu tenho o quê? Eu tenho um solvente que vai ser o meu cobre e aos poucos eu vou adicionando um pouquinho de prata. Então, significa que eu vou ter um pouco de soluto ali de prata até um limite no qual eu vou conseguir dissolver ali uma quantidade de prata dentro da minha matriz de cobre. Aqui, nesse caso, eu vou ter o oposto. Eu vou ter um solvente aqui, um hospedeiro, dentro dessa fase beta, que vai ser a minha prata. E à medida que eu vou andando nessa direção aqui, deixa eu botar as setinhas para vocês. E à medida que eu vou andando nessa direção aqui, eu vou ter aqui um pouquinho de cobre dissolvido nessa região. E qual que é o limite aqui de o qual eu vou conseguir dissolver um no outro? Exatamente essa linha aqui. Se vocês olharem essa linha aqui e essa linha aqui, a gente pode fazer essa análise para os dois lados do diagrama. Essa aqui é a minha linha solvos. Solvos que vêm de solubilidade. Ou seja, essa aqui é a minha linha que define o limite de solubilidade. No caso aqui da esquerda, da minha prata no meu cobre. E aqui, nesse caso aqui, do meu cobre na minha prata. Beleza? Então, essa aqui é a revisão de algumas características básicas de diagramas. Aqui eu vou ter em cima a minha linha, que eu chamo de linha sólidos. O que é a minha linha sólidos? Na minha linha sólidos, significa que a partir dessa linha, eu vou ter apenas um estado sólido. Ou é a linha que eu vou fazer a transformação entre o estado sólido e o estado líquido. Por quê? Porque quando eu ultrapasso essa linha aqui, por exemplo, tanto para um lado para o outro, se eu estou ultrapassando para esse lado aqui, eu estou transformando toda a minha matéria ali em alfa, que é sólido. Então, ela está solidificando. E se eu estou ultrapassando aqui para cima, eu estou começando a formar um líquido. Então, aqui nessa região, eu deixo de ter apenas sólido e começo a ter sólido mais líquido. Então, essa aqui é a minha região alfa mais líquido, que eu tenho as duas fases. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui é parelho. Sempre que eu estou falando de um lado, está valendo para o outro também. E, por fim, eu vou ter a minha linha líquidos, que vai ser a minha linha no qual eu vou começar aqui, a partir da qual, se eu estou andando daqui para cima, eu vou transformar todo o meu sólido que existia apenas para uma fase líquida, né? Quando eu ultrapasso aquela linha, eu tenho essa transformação do sólido se transformando totalmente em líquido. Então, essa é a linha que divide entre o meu campo ali bifásico com o meu campo líquido. E falta só a gente falar o último campo aqui, que é o meu campo alfa mais beta. Por que esse campo aqui é alfa mais beta? Porque, a partir dessa linha aqui, eu não consigo ter mais alfa dissolvido, mais beta, por exemplo, mais cobre dissolvido no meu alfa. Então, o que acontece? Se eu ultrapasso o meu limite de dissolvidade, igual ocorre ali com o meu leite com café, eu não consigo mais dissolver cobre em alfa, logo eu vou ter que precipitar, ou eu vou ter uma outra fase naquela região. Como eu tenho uma outra fase naquela região, eu vou ter um campo bifásico, um campo que vai ser chamado de alfa mais beta, que é esse meu campo aqui, que é um campo bifásico de estruturas sólidas. Ambas as minhas fases ali dentro desse campo bifásico, elas são sólidas. O que é interessante a gente olhar aqui, já na nossa linha de dissolvidade, para fazer algumas análises do meu diagrama eutético. Já já vou explicar para vocês o que é essa linha horizontal aqui, que não tinha no meu diagrama isogorfo. Porém, aqui é essa minha linha de dissolvidade, correto? Se vocês olharem aqui, eu consigo observar que eu vou ter uma região de solubilidade máxima, de 8% aqui, está vendo esse ponto que é 8% de concentração? Isso aqui significa que é a região que eu mais consigo dissolver prata em cobre. Então, esse ponto aqui vai ser o qual eu vou ter a minha maior solubilidade, a essa temperatura. E, à medida que eu estou aumentando a minha temperatura, vocês podem observar que a minha solubilidade também está aumentando. Ou seja, a temperaturas um pouco mais elevadas, eu consigo dissolver mais prata em cobre, assim como quando você está fazendo o seu leite com açúcar ali, quando você aumenta a sua temperatura, você também consegue dissolver mais de um elemento no outro. E você consegue reparar isso exatamente aqui, por essa linha aqui, porque ela vai aumentando. Aqui é a solubilidade. Se eu pegar essa temperatura, minha solubilidade vai ser isso aqui, vai ser mais ou menos 5%. E, à medida que eu vou abaixando a temperatura, minha solubilidade diminui, até ela aumentar aqui ao máximo de 8%. Então, esse é um ponto importante aqui, que é o meu ponto de limite de solubilidade da minha solução sólida àquela temperatura. E, para algumas ligas depois, isso é muito importante, quando a gente vai ver um processamento no futuro, de envelhecimento, por exemplo, eu tenho que saber em qual faixa que eu posso atuar para gerar um precipitado, que depois ele vai envelhecer e ele vai formar uma liga um pouco mais resistente. Mas isso é um assunto pessoal. Vamos focar aqui no nosso diagrama. Falando no nosso diagrama, uma outra análise que a gente pode fazer aqui agora a respeito da minha linha líquidos, é que essa aqui é a minha linha onde eu vou, a partir do qual eu vou obter apenas líquido. Aqui no meu ponto A, é o ponto onde eu tenho o meu cobre puro. Eu tenho 100% de cobre. E no meu ponto F, é o ponto onde eu tenho prata pura. Então, esse ponto F aqui vai ser o ponto de fusão da minha prata pura. E esse ponto A aqui vai ser o meu ponto de fusão do meu cobre puro. Se vocês olharem, aqui está em graus Celsius, isso aqui está mais ou menos 1.100, aqui está mais ou menos, é porque aqui está em Fahrenheit, não é para confundir não. Aqui, está um pouquinho abaixo, está mais ou menos 950 graus Celsius. E se vocês olharem aqui, à medida que eu estou fazendo uma liga aqui, eu estou aumentando, ou estou fazendo uma mistura mais ou menos parecida entre cobre e prata, ou seja, à medida que eu estou aumentando a minha composição aqui de prata, ou à medida que eu estou reduzindo aqui a minha quantidade de prata, a minha linha líquidos vai reduzindo até um ponto aqui, o qual vai ser um ponto mínimo que vai existir um líquido. Esse ponto aqui, E, a gente vai chamar ele de ponto eutético. Já já a gente vai entender o que é esse ponto eutético, mas vocês podem olhar que ela tem uma temperatura mais baixa para a gente continuar ali no nosso estado líquido. Essa linha horizontal aqui, a gente vai chamar ela de linha eutética. Por que eu chamo de ponto eutético e de linha eutética? Porque a minha linha eutética, em qualquer ponto aqui de composição que eu ultrapassar essa linha eutética, vai ocorrer a minha transformação eutética. O que é a minha transformação eutética? A gente fala que a minha transformação eutética é uma transformação de líquido que vai se transformar em um alfa mais beta, simultaneamente. O que isso significa? Que sempre que eu estou em qualquer composição aqui, eu estou resfriando a minha liga aqui para baixo, significa que eu vou apresentar essa reação aqui. Eu vou ter um líquido que vai se transformar em um alfa mais um beta. E ali no meu ponto eutético, o que está acontecendo? No meu ponto eutético, eu estou tendo apenas uma transformação completa e direta de todo o meu líquido se transformando em alfa mais beta. Por quê? Porque como eu estou nessa composição aqui, eu não passei por nenhum campo antes de chegar nessa minha linha horizontal. Por exemplo, se eu estou aqui nessa temperatura e eu estou resfriando, quando eu passo essa linha aqui, significa o quê? Que eu estou formando um alfa. E a gente vai ver mais para frente no desenvolvimento estrutural, que isso aqui eu vou chamar de alfa primário. E à medida que eu vou resfriando aqui, até chegar na minha linha, quando eu chego nessa minha linha, o líquido que existia aqui, ele vai se transformar em alfa mais beta. Então, sempre que eu ultrapassar essa linha aqui, eu vou ter uma reação eutética. Então, essa linha aqui, onde está, essa temperatura aqui, onde está essa linha, ela vai ser a temperatura com a qual vai ocorrer a minha transformação eutética. A gente chama essa linha também de isotérmico, porque é uma temperatura ali constante com a qual essa reação ocorre. Aqui ele para, nessa temperatura exatamente, e a temperatura aqui fica constante até solidificar a estrutura do meu material de uma forma eutética. A palavra eutética, inclusive, ele vem da palavra facilidade. E por que ele chama de eutética? Porque foi visto que para algumas composições, eu conseguia fundir uma liga a uma temperatura mais baixa do que normalmente. Se eu pegar uma liga, por exemplo, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Se eu pegar uma liga, por exemplo, dessa composição aqui de cima, próximo aqui do meu canto esquerdo, eu só vou conseguir começar a fundir a minha liga aqui a essa temperatura. Essa temperatura é quase 1050 graus Celsius. Porém, se eu tenho exatamente essa composição aqui de 63%, eu vou conseguir fundir a minha liga a 780 graus Celsius. Então, alterando a composição ali da minha liga, eu consigo obter uma liga que funde uma temperatura mais baixa. Isso facilita, né? Porque é muito difícil eu chegar a uma temperatura acima de mil graus, principalmente antigamente, quando eu não tinha métodos de combustão tão eficientes como eu tenho atualmente. E por fim, gente, uma última análise aqui que eu gostaria de fazer para vocês nesse gráfico, é que a gente lembra que a gente consegue determinar a composição e a fase de um ponto do meu diagrama. A gente não vai ver a questão das fases hoje, a gente vai ter uma aula só para ver regra da alavanca para diagrama eutético, mas a gente já pode ver como que a gente determina a composição de uma fase. Por exemplo, aqui eu tenho um campo alfa mais líquido. Como que a gente lembra que a gente determina a composição de uma fase ou de outra? Se vocês olharem aqui o meu campo alfa mais líquido, ele vai estar limitado entre o meu campo alfa e o meu campo líquido. E aqui é o meu limite de alfa e aqui é o meu limite de líquido. Então, para uma temperatura, por exemplo, 900 graus aqui, e eu tenho aqui essa composição, eu quero saber qual que vai ser a minha composição da minha fase alfa e qual que vai ser a composição do meu líquido. É só eu ir andando lateralmente até o meu campo líquido. Aqui é o meu campo líquido, então a minha composição do meu líquido que existe nesse meu campo bifásico vai ser aqui 47% de prata. E quando eu venho aqui para descobrir quem é o meu campo alfa, a composição do meu alfa vai ser aqui aproximadamente 8% de prata. E logo o restante vai ser de cobre. No meu campo bifásico é a mesma coisa, eu tenho um campo alfa mais beta. Qual que vai ser a composição do meu beta? O meu beta vai ter essa composição aqui, que é praticamente 97% prata. Quem que vai ser o meu alfa? O meu alfa vai ter essa composição aqui, que é aproximadamente 5% de prata. Isso aí para eu determinar quantidades, para determinar frações, outra história que a gente vai ver em uma próxima aula. Bom, vamos fazer um problema exemplo aqui, só para a gente tentar fixar um pouquinho desses conceitos de diagrama, que é o seguinte, usando esse diagrama, esse diagrama aqui que vocês estão vendo à direita, explique resumidamente como espalhar sal no gelo a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius pode fazer com que o gelo derreta. Vocês já provavelmente devem ter visto em algum churrasco, alguém falando, ah, como que eu vou chamar a cerveja aqui? E falar, ah, bota sal que ajuda a gelar. Não sei se vocês já pararam para pensar o porquê que isso acontece, então a gente já vai entender aqui. Vamos primeiro olhar o diagrama e eu vou explicar o porquê que isso ocorre. Se eu estou aqui com gelo puro, esse aqui é um diagrama que aqui na minha esquerda eu tenho H2O e aqui eu tenho NACL, né? Ou seja, aqui na minha esquerda eu tenho 0 de NACL e 100% de H2O, água. E aqui eu tenho 100 de NACL, esse diagrama aqui ele vem até 65 mais ou menos, ele é só um pedaço do meu diagrama de equilíbrio. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui que é um diagrama, que ele é um equilíbrio de gelo, e liquid brine aqui, gelo mais líquido aqui, o brine é a salmoura. Deixa eu botar aqui, salmoura. Porque não é uma palavra muito comum em inglês. A salmoura é água com sal, basicamente. E o que a gente está vendo aqui nesse diagrama? Além da gente ver que aqui tem uma linha que é uma linha eutética, né? Porque é uma linha eutética, primeiro eu tenho a minha isoterma ali, e eu vou ter uma região que eu vou ter um campo líquido, que é esse campo aqui, que é líquido, e nesse ponto aqui, se vocês olharem onde eu vou ter a minha reação eutética, eu vou ter um líquido que vai se transformar em um alfa mais um beta. Quem que é o meu alfa? O meu alfa é o meu gelo, o meu beta é o meu sal. Ou seja, eu tenho um líquido se transformando em duas fases sólidas. Só para a gente analisar que isso aqui é um diagrama eutético também, né? E em toda essa linha vai ocorrer essa transformação de líquido em alfa mais beta. Mas voltando aqui para o que ele perguntou, se vocês repararem, à medida que eu estou adicionando o sal, ou seja, à medida que eu estou andando à direita, essa minha linha aqui, ela está reduzindo. E o que é essa linha? Essa linha é a minha linha que divide o meu campo sólido, né? Se vocês olharem aqui, isso aqui é um campo bifásico, de forma comparativa, isso aqui é um campo alfa mais líquido, né? Aqui nesse extremo aqui da esquerda é o meu campo alfa, ele não tem nada porque eu não consigo ter uma solução sólida de gelo e sal, e então, aqui como eu tenho um campo alfa, e se esse aqui é o meu campo bifásico, significa que essa aqui é a minha linha líquidos. Se essa aqui é a minha linha líquidos, o que é que está acontecendo? Significa que à medida que eu estou adicionando o sal, a temperatura a qual eu estou transformando esse meu sistema em líquido, ela está reduzindo. Então, se eu estou adicionando sal a uma temperatura constante, por exemplo, se eu estou a menos 10 graus Celsius, se eu estou adicionando sal, significa que normalmente a menos 10 graus Celsius eu teria gelo, porém, a partir de, por exemplo, 15% aqui mais ou menos de sal, se eu adicionar 15% de sal, esse meu gelo ali que ele existia, ele vai se transformar, eu vou ter aqui que o meu o meu ice mais dry, que eu vou chamar, ele vai se transformar em líquido totalmente. E à medida que eu vou adicionando cada vez mais sal, eu vou ter mais quantidade de líquido, porque se vocês forem olhar a regra da alavanca aqui nesse ponto, por exemplo, 10%, se eu adicionei 10% de sal, a minha quantidade de líquido na minha regra da alavanca seria essa quantidade aqui sobre o meu todo. Então, a minha quantidade aqui de líquido está aumentando. Então, de forma geral, vamos aqui dar uma apagadinha novamente aqui na tela, de forma geral, o que está acontecendo aqui? À medida que eu estou adicionando sal, eu estou favorecendo a existência de uma fase líquida, então eu vou ter mais líquido no meu material. E isso já é o suficiente aqui para eu responder a minha letra, ele está perguntando como isso faz com que o meu gelo derreta, mas como isso ajuda a resfriar o seu churrasco. Aí já não é uma questão de que ele é baixa temperatura. Como você está transformando em líquido, você vai ter mais superfície de contato em volta ali da sua bebida, então você vai conseguir ter uma transferência de calor mais eficiente do que o gelo. O gelo, na verdade, ele é um isolante térmico. Então, se você está conseguindo colocar ali todo mundo líquido, e aquele pessoal ali está debaixo da água, uma temperatura abaixo de zero grau, você vai ter um resfriamento mais eficaz. Aí depois ele pergunta, B, a que temperatura o sal não é mais útil para fazer gelo derreter? A que temperatura aqui o sal não é mais útil? Eu vou falar aqui temperaturas menores que menos 20 graus. Por quê? Porque abaixo dessa temperatura aqui, não adianta eu adicionar a quantidade de sal que for, porque eu sempre vou ter um campo aqui que vai ser o meu campo alfa mais beta, que vai ser o meu campo ice mais sal. Eu vou botar ali sal. Então, aqui, nesse campo, independente da quantidade de sal que eu adiciono, eu vou ter um campo bifásico, água, gelo, mais sal. Então, não faz diferença eu ter ali uma quantidade de sal maior ou menor. Isso aí só vai ser válido para temperaturas acima de menos 20 graus Celsius. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês. Se for alguma dúvida, lembrem aí de deixar nos comentários. Deixa o feedback. É sempre legal receber o feedback de vocês. Lembre de deixar o like, se inscrever no canal e confira aí o nosso clube de membros, que está bem legal. Eu acho que vai ser uma interação bem bacana, caso você esteja cursando essa disciplina aí na sua faculdade e tudo mais, caso você queira tirar dúvidas e ter mais contato aqui com o canal. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.